Me vicia, minha fantasia Me deixas maluco com o teu corpo, minha sereia Dás-me emoção, pura tentação Lado a ti eu sinto o meu corpo em combustão Não olhes pra mim, pois eu não resisto Me agarra na cama, baby Me agarra na cama, baby Dás-me o teu aperto, deixa-me guloso Baby, me vicia, você me vicia Baby, me vicia, você me vicia Baby, me vicia Assim eu não vou mais adentro Baby, me vicia, você me vicia Baby, me vicia, você me vicia Assim eu não quero mais adentro Da maneira que me toques, só me tenta Este teu jeito de beijar me condena Remarque-me, vou ficar preso a ti Remarque-me, estou viciado em ti Baby, não saias da minha cabeça Baby, estou viciado em ti Baby, me vicia, eu não vou mais adentro Baby, me vicia, você me vicia Baby, me vicia Baby, me vicia, eu não quero mais adentro Baby, me vicia, você me vicia Baby, me vicia